Olá, a terceira turma do STJ entendeu que a inatividade da empresa contratante de plano de saúde coletivo autoriza a rescisão unilateral do contrato pela operadora. Segundo o colegiado, os beneficiários do plano coletivo são vinculados a uma pessoa jurídica, cuja inatividade rompe o vínculo e impede a manutenção do contrato. Com esse entendimento, foi dado parcial provimento ao recurso especial de uma operadora que buscava confirmar a rescisão do contrato com uma empresa inativa desde 2008. E em outra decisão, a terceira turma considerou incabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do administrador judicial nas ações de recuperação judicial. O entendimento do colegiado é de que o administrador deve ser remunerado de forma própria pela empresa em recuperação nos limites da lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Já a primeira turma decidiu que a União e o ente público contratante de serviços de saúde em regime complementar devem necessariamente compor o polo passivo de ação que pede revisão de pagamentos do sistema único de saúde, o SUS, para hospital privado. No caso, a União alegava ilegitimidade passiva por atuar apenas na cooperação técnica e financeira, mas o colegiado entendeu que a União deve integrar o polo passivo, uma vez que é de sua competência o tabelamento de preços e a transferência de recursos. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto